E aqui é pessoal, antes de acabarmos o treino viemos fazer aqui uma sessão de exploração e viemos explorar aqui uma barragem abandonada, quer dizer, acho que ela não está abandonada, isto está meio em obras, mas já, vamos ver umas imagens do sítio, o parkour não promete muito, por acaso não promete nem muito nem quase nada, porque tanto eu como ele estamos cansados, mas vamos ver, fiquem com as imagens. Até agora encontrei uma moeda de 2 cêntimos. Já estamos a ter lucro. Já sabe pessoal, viemos explorar dá dinheiro. Já fizemos lucro, 2 cêntimos. Olha, passei isso até ao fim. Acho que está simples. Eu espero que sim. Ah, parece fácil. Ah, mas isso é torto. É? Isso é torto. Ok, ele afinal está em perigo. Ias caindo. Vai lá então. Ui, se fosse ali do outro lado já tinha que cair. Porquê? Não tinha. Vai lá, mano. Isso é agarra bem. Ai, caramba. Não é isso, cara? Basta-se muito. Não. Olha ali. Tem um bocado de sol. E aí, cara. Não é? Vamos lá. Sentiste medo? Um bocadinho, normal. Olha a lua, bem grande. Já viste? Temos que ir atravessar uma cena destas. Atravessa a tu. Quatro tênis iguais. Estou a sentir? Faz lá em baixo, se caíres caís na água. É? Bora lá. Nas vias a chatear a gente pede desculpa. E ele diz que não tenho que pedir desculpa. Isto é por você. Eu não quero que o senhor caia. Au! É uma coteflada na pedra. Vou-me chamar a Bernardo até ao fim dos meus dias. Isto era mesmo fixe a atravessar, pá. Com a câmara na mão, puto. Sim, é isto. Eu posso filmar. Atravessa? Atravessa este. Se caíres não é assim tão foda. Vais-te doer, vais-te doer. É pá, por acaso não. Mas olha ali. A vista assim ainda aparece. É uma grande queda. Vai doer muito. Faz lá o teste. Eu prefiro ir ao contrário que assim atire-me para aqui. E a garra. Preferes ir de costas? Sim. Se não estás confiante não vais, caralho. Não, agora não. Temos que ir ali. Estão ligares a trabalhar apesar de ser frio. E vamos assim devagarinho que é para eles não nos verem. Devagarinho, como quem diz. Não é? Com toda a pressa e calma. Vamos lá. Bora, bora. Vamos descobrir. Que parmalhão. Acho que não foi visto. Eu também não. Tem aqui umas escadas. Ah, mas não dá para ir a este lado. Fala. Faz um quieto para as escadas. Fomos descer para nada, pá. Vamos lá. Já descemos. Tens a lanterna? Tenho. Bora. Bora. O que é que acha? Bora. Vai. Ui, vê se vai. Vê se vai. Vê se. E você acaba já aí? Não. É a tua outra vez. Acho que chegávamos ao fim. Não chegávamos nada. Não tínhamos luz. Fomos avançando sem luz. Estás o que é isto? Não. É merda de morcer. E que cena? Baixa a cabeça. Não ouves? O quê? Vou fugir, foda-se. Isto é merda de morcer. Tenho medo, puto. Não. Isto não tem fim? Não, mano. Para, para. Por quê? Quero voltar para trás. Mais um carro. Não digas isso, caralho. O que é isto, caralho? Na barragem? Para, então, para isto estamos. Estou dizendo que o fim era já ali? Mas não é? Nem se vê ainda. É para continuar? Ora, faz um bocado. Achas que isto passa de baixo? Uau! O que é isto? O que é isto? É calcário? Mete lá para eu gravar. Para as pessoas verem. Isto é calcário? Ou é mitado de monstro? Espera aí, espera aí que eu não vejo. Tem aqui não sei o quê. Está ali ao fundo, o túnel. Deste lado tem o cristal de molho aí. O que é aquilo? Não sei. Não te afaste de mim e nem avance. O que é aquilo? Está pronto. Estão deixando aqui para tomar uma banca? Olha aí! O que? Aí! Aí tem bué! Já estou a sentir com o Michões, man. Sabe porquê? Eu já não estou aqui porque já estou a ficar com os gás base. Espera aí, estás de afastar. Tenho medo. Tenho muito medo. Mas isto é mal. Bora andar, pode ser tóxico. Nós já estamos debaixo da barragem, de certeza. E aqui já chega um pé mal. Eu não estou a cheirar. É que isto pode ser tóxico. Mas já estamos no filtro. Sim, eu sei, mas está para a boca. Chegamos lá e passamos. Sim, está para a boca. Ah, eu já vi a ver fugir nas pinteiras. And off key. And off 2? What do? E? E? E aí em 2006 E aí já foi agora Chegamos cá Bora para trás End of Tunnel Bora? Siga Já regressámos pessoal Foi bem intenso, eu estava cheio de medo Mas estou vivo Ele vai subir agora E vamos ver o que é que há mais Depois aqui é onde a água sai Aqui é onde a água sai Ui Não cai as agora E aí Que cozinho bonito Não tem a mão numa silva Não tem a mão numa silva? Não tem a mão Não tem a mão E vai lá Se é só Se é só que se é bom Se é só que se é bom Se é só que se é bom Ele deve estar a entrar em pânico porque acha que vou deixar cair a câmara E aí foi Foi quase puto Foi Caralhete Dá para ir por aqui Dá? Dá Está bem Vai lá Que é que estás a fazer pá? Como é que foi-te para aí? Por ali. Não vais? Não é fácil? Bem pessoal, foi o vídeo possível aqui da exploração da barragem. Isto eu depois revelo onde é que isto é, mas tenho que fazer likes. Que é para eu dizer onde é. Se atingirem um certo valor, que eu não vou especificar, eu digo onde é. Isto tem muito fácil acesso aqui. O cristão está a dizer 500. Parece-me difícil. Se calhar nem 500 as visualizações. Mas já, aperta aí o botão de likes. Que eu depois revelo onde é que é, que isto tem um acesso mesmo fácil. E é um sítio fixe para explorar. Tchau!